Faltando dois meses para o Natal, as vendas já começaram. A cidade que é a mais movida pelo comércio aqui na região está cheia de lojas, com foco em uma das datas mais importantes do ano para o varejo. Os empresários de Santa Maria se organizaram cedo e os consumidores também estão se adiantando. O Papai Noel aparece nas vitrines com dois meses de antecedência. Bem na entrada de algumas lojas, o que já está em destaque? Decoração para o Natal em pleno outubro. Vou falar aqui com uma das vendedoras. O que vocês têm de motivo para colocar assim, bem na entrada da loja, decoração para o Natal? Eu acho que o cliente passa e olha a nossa loja e tem as coisas de Natal, vou entrar para ver. Já estão chegando as árvores de Natal, estão chegando mais coisas de Natal. E mesmo com um acervo incompleto, o varejo está vendendo. Já tem gente comprando, sim. Surpreendeu vocês? Sim, sim, surpreendeu muito. Até nos mercados o Natal começa a aparecer. Quem entra aqui já vê panetone. É um lembrete para se planejar. Está na hora de começar já a ver as coisas para Natal, porque depois chega dezembro, fim do ano, fica um corre-corre, né? De última hora não dá. Tem que ser agora mesmo, começar agora. Já estamos nos organizando, porque nossos filhos moram longe e aí vêm para o Natal. A gente costuma se reunir para a ceia, para o dia do Natal. E a comemoração se estende. As lojas que mais vendem com antecedência são aquelas onde os artesãos compram material. Quem faz para artesanato, quem faz para vender, já tem que se preparar antes, né? Tecidos com estampas assim viram presentes. E como isso demanda tempo para costurar, agora é a hora de produzir. Dá para fazer toalha de mesa, dá para fazer jogo americano, dá para fazer trilhos, para enfeite nas mesinhas. E aí já tem que começar a produção nessa época. Claro, começar antes para já garantir, porque daqui a pouco começa o pessoal a trazer e aí, né, não tem lugar mais na agenda. O comércio de Santa Maria vai ter pela terceira vez a campanha Natal presente. Nós vamos sortear um automóvel zero quilômetro, uma moto zero quilômetro e premiações muito interessantes para quem, para aqueles consumidores, né, que prestigiarem o comércio local e fazer as suas compras numa das lojas participantes. E neste ano, a decoração de Natal vai estar em todos os cantos da cidade. Neste ano nós vamos conseguir chegar em Camubia, vamos conseguir chegar lá na Anjo Bolson, vamos chegar em alguma entrada da cidade, vai estar com um pórtico de natalino também para que as pessoas comecem a olhar, a gente vai enxergar o Natal mais cedo. E a gente percebeu que nos últimos três anos, com o Covid, com essas dificuldades, a cidade estava feia, havia um espírito negativo, assim, né, os próprios empresários não estavam querendo arrumar suas lojas, não estava, ah, não vai dar certo. E neste ano a gente já está percebendo que há um outro espírito. Acho que vai ser um grande Natal.